Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. O manifesto tá gravando aqui, tô com o pessoal aqui, tô com o Mike do Shropin Downway. Pessoal, desculpa, tava aqui grisando com o cachorro. Cara, hoje estamos aqui, tava vendo aqui um inscrito aqui, ó. O Cauê lá do Discord lá, mano. O cara tá dropando skin atrás de skin com 1%, olha isso, cara. Por cento, por cento, por cento. Olha lá, 1%. Tinha mais de repulado, cara. Mano, o cara deu 4 facas praticamente com 1%. Cara, esse daí zerou o dia dele já. E ele falou que me vou depositar 200 dólares ali. Já fez uns 400 já, nessa brincadeira. Ele gastou a sorte diferente do Shropin. Né? Shropin, Fallen ou Coldzera? Coldzera dessa vez, né? Então também foi Fallen. 5, lenta ou rápida? Lenta. Luva, Shropin? Olha o valor dessa luva. O que é isso, cara? A luva. Eita, que eu falei da cara... Nossa. Roubaram, roubaram. Cara, se tivesse vindo ali, cara, se tivesse vindo ali, ia vinha a Alp. A K. Tá louco. Opa, vem a Alp. Olá, olá. Boa, boa. Oi. Eita, chicotada da... GG, já estamos no Profit praticamente. Mike, você quer Olof ou Flammy? Flammy. Rápido ou lento? Lento. O Mike tem alguma coisa contra o rápido. Que isso? 0, 0, 0, 3. Essa daqui é difícil ganhar. Ela apareceu ali e foi um milagre. 11, 57. Eu confiro uma faca. Aprende, ó. Sabia? Vocês sabem que o QNS é o melhor Alp do mundo? Não, porque é mentira. Vamos ver. Pegue. É o melhor Alp. Se ele pegar uma faca com ele... Vai, calma, Mike. Vamos ver. Felipira ali. 10? Lenta. 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 Cara, 250. Olha as luvas, pode vir, ó. Se vir essa luva, nossa senhora. Senhora Pim, fala o que vai vir aqui. A linha, aquela lupa azul ali, que é uma bonita toda. Vai vir essa Alp aqui, ó. Nossa senhora. A caixão é muito bonita. Melhor aquele Alp ali, olha ali a Alp. Vai, que parecida lá. Quem mais? Ai. Ai. Ai, Maria. Calma. Apareceu. Calma. 50, 60. Acho que quase recuperou. 100, não. Não. 160. É, perdemos, tiramos bônus ali, perdemos 40 dólares, tá? É, mais ou menos. A gente tá no profite por causa da Alp, né? Xarapim, calma. Quero 10 mojitos. Lá em cima. Mojitos, aham. É essa daí. A gente abriu essa caixa, veio 60 dólares, xarapim. Não. Ah, foi essa, foi? É. Meu Deus. Eu achei que a gente tinha vida ainda. Gastou a sorte, Lyle. Gastou a sorte. Gastou a sorte, nosso saldo junto. Ave Maria. Misericórdia, xarapim do céu. Menos mal, a outra vez foi mais pior ainda. Menos mal. Só perdeu 500 reais. Não, calma aí, calma aí. Eu quero 5 na sua caixa. Bora. Ali, ó. Rápido, é lenta. Lento, lenta. É lenta, cara aí. É, rapaz. Aí foi pra gastar a sorte, né? E esse quanto vale nada de skin? Hum, prejuízo, mano. Eu tenho azar na minha caixa, vou falar pra você. Sai fora. Xarapim, cal. Eu quero 5 daquele TikTok ali, ó. O segundo. O que o TikTok tem, então, é? Ali, embaixo, ali embaixo. Ah, o cara aqui. Ah, o cara aqui. É isso aí. Ah, delícia. Rápido ou lento? Lenta, lenta. O cabelo do Leme. Vamos ver aqui. Ó, só tem skin azul. O xarapim, ele tem que abrir caixa que tem luva, cara. Ele tá deixando a sorte dele. F. Qual, Mike? É a Clubhouse. Clubhouse, quantas? 5. Lento ou rápido? Lento. Luvinha, 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 humilde. Tem que ter aquela faquinha ali, ó, do lado. Isso aqui? O afalco. Luvinha, 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 luvinha. Ó, talvez. Luvinha, luvinha. Mano, modo rápido luva. Confia. Meu amigo. Nessa senhora, nessa senhora. Xarapim. Você sabia que... Você já ouviu sobre a lei da atração? Que... Qual que é a lei da atração? Que é a lei da atração? É a lei da atração. Você compreendo? Você atrai aquilo que você deseja. Eu quero ficar rico. Eu quero essa alfa. Não, não atrai. Você quer ficar rico. Você vai atrair um rico te arrebentando. Não, não. Ou ele vai casar com... Com o velho da lancha. Opa. Azinha. Opa. 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 Quase. Tive essas skins ali. Mano, temos no inventário 1.060 dólares. Temos no profit, cara. Dá pra arriscar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns contratos. Vamos ver se você é sortudo. Eita, cara. Essa gloca é 50 dólares. Eu não tinha visto, cara. Nossa, a gente profitou muito aqui, ó. Eu nem sei onde dá a gama, aquela gama. Na caixinha do... Do... Conduzeira? Veio junto com a Alpe. Ai, que beleza. Quanto vocês acham que vem? 31. Eu falo que vem... 22. 50. 25. 22. Nossa senhora. Nunca queria estar certo. 31. 15. Ai, vim 80. 15. 124. Bora, site. Dá um profit aí, irmão. É agora. É agora. Vai vir um mess. O Xaropim falou que vai apostar no desdo do PS e vim 90, hein? 80. F. Cara, é bom. Vamos postar o Xaropim no site? Troca uma ideia aí com alguém pra ver se não é que sai. Tá achando que o site aceita? Ah, não. Tô brincando. 28. 14. 50. 45. Profit. Recuperando bastante. Obrigado, meu tio. Esse maluco. Ele tá incorporando o receba, né? É, ele quer ser o... O 020 peredeiro. 8. 35. 29. 20. 2. Mas... Mas... Cara, sua cauta foi boa, sabe por quê? Veio 20. A realidade é que veio 20. Aqui... Ele veio agora. Olha lá, veio 20. Mano, temos aqui no inventário 1.040 dólares. Velho, vamos parar por aqui? Estamos no profit? Cara, ó... Uma Alp, uma Glock. Uma Alp, uma Glock. AK, Desert, USP, M4s. 5.7, MAC10. Temos quase o inventário aqui, velho. Hoje o profit foi bom, cara. Hoje o profit foi bom. Falar não. Começamos ali com... Foi 700, né? 700 bonus points? É. Foi um profit bom. Lembrando que se você usar o 4 frente, você ganha 40% de bônus no depósito, mais o brindezão. Pra começar com que uns 700 dólares só você depositar 500, você ganha 200 de bônus, mais uma faca de 800 reais garantida de brinde meu. O que dá ali mais ou menos uns 130 dólares, 140. Ou seja, são 350 dólares de profit já garantido pra você. Cara, é bom demais. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, dá um tchau aí. Valeu. Valeu, fui! Fui!